Guerra contra o Aedes aegypti. O Ministério da Saúde repassou diretamente aos municípios atingidos pelas doenças 2 milhões e 800 mil reais que serão usados na primeira etapa de monitoramento de visitações domiciliares. O Ministério da Saúde repassou diretamente para os municípios 2 milhões e 800 mil reais considerando a primeira etapa para o primeiro monitoramento e visitação domiciliar. Posteriormente, no decorrer dos resultados que o comitê estadual, gestor estadual irá monitorar diário se precisar de mais recursos nós iremos fazer gestão junto ao Ministério da Saúde para captar mais recursos direto para os municípios. O Estado está com uma gerência de coordenar, monitorar e assistir tecnicamente os 52 municípios, inclusive colocando à disposição dos 52 municípios a nossa força-tarefa, as nossas 15 picapes acopladas às super máquinas UBV para quebrar, cortar a cadeia de transmissão, matando o mosquito adulto. Mas a larva e o ovo só se faz a eliminação deste foco fazendo a limpeza, fazendo o trabalho local, em casa. O Aedes aegypti, causador da dengue, chikungunya e o zika vírus, tem se tornado um grande vilão para a saúde pública. Além do Brasil, a proliferação já alcançou a Europa, Ásia e América do Norte. Em Rondônia, o aumento de focos do município foi comprovado em 20 dos 52 municípios do Estado, o que traz bastante preocupação. Durante coletiva, o governador assinou o decreto de situação de emergência. O objetivo é realizar ações de combate ao mosquito. O mundo está em estado de alerta. Todo mundo, a ONU já se manifestou. Então, a gente não pode ficar dormindo em berço esplêndido. Nós temos que antecipar. É a hora, é agora. Nós pensamos, o momento foi criado por nós. Não tinha data convencionada de assinar. Nós achamos que devia ser hoje e estamos fazendo agora. Então, essa atitude nossa é uma atitude antecipatória. Nós não queremos deixar que esse vírus se alasse no Estado. Vamos bloquear. O governador reforça o pedido de cuidado para que a população ajude na prevenção. Sábado nosso agora é o dia da faxina em Rondônia. Todo mundo, todos os ouvintes, os telespectadores que estão aí nos vendo neste momento, o sábado pode ser qualquer dia, mas o sábado, que é o dia que a gente está em casa, quem trabalha, é o dia do dono da casa, do pai e da mãe. Não é mandar menino, não é mandar o funcionário fazer, não. É o dono da residência, ele mesmo assumir essa responsabilidade e ele dá 3 a 5 minutos de observação no seu quintal, nas suas calhas, nos seus ambientes internos e vizinhos. Esse é o trabalho. Vale lembrar que a melhor forma de prevenção é cuidar do ambiente para evitar focos em águas paradas, onde ocorre a proliferação do mosquito. Por isso, é fundamental medidas preventivas para deixar a casa segura para você e sua família. Coloque os lixos em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. Encha os pratinhos ou vasos de plantas com areia até a borda. Se for guardar pneus velhos em casa, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, protegidos da chuva.